Esse é o Democracia na Teia, nós estamos recebendo aqui a Janaína, minha amiga Janaína, e uma figura que tem sido bastante ativa na história recente do Brasil, na história política. Janaína, então, esse programa é para a gente conversar sobre o impacto das redes no mundo contemporâneo, na política, na democracia, e você acabou de ser eleita com uma margem gigantesca de votos num partido associado ao candidato que venceu as eleições, que, por sua vez, brilhou nas redes sociais, teve uma maestria no uso das redes sociais, que é um tema muito importante em propaganda política hoje. Então, a gente queria conversar um pouco com você sobre... Vou começar te fazendo uma pergunta de gênero, como se fala por aí. Porque, então, você é advogada, mulher, deputada, identificada com uma pauta conservadora. A gente pode conversar um pouco sobre o que seria conservadora, mas, assim, identificada com uma pauta conservadora. Quem nos está vendo, normalmente, associa você à ideia de que você é conservadora. O que é uma mulher professora da São Francisco na USP, advogada, deputada e conservadora? Não é um contrassenso em termos? Uma mulher conservadora não é uma mulher que quer ficar em casa cuidando de filhos? O que é isso? Eu vejo a palavra conservador como indicando alguém que toma cuidados, entendeu? Que toma o cuidado de não destruir o que é bom, de avaliar o que é bom, manter o que é bom e que também tem coragem de trabalhar para mudar o que não é bom. Então, eu não vejo o conservadorismo, necessariamente, como a manutenção de tudo que está aí. Por exemplo, na área do direito, eu gosto muito da Suma Teológica, de São Tomás de Aquino, onde ele fala muito sobre quando é que a gente tem que mudar as leis. E ele tem uma visão extremamente conservadora, não no sentido de manter sempre a lei, mas de só mexer naquela lei que, assim, sabidamente já não está boa, entendeu? Então, eu vejo o conservadorismo como essa prudência, vamos dizer assim. Maior virtude política para o Stott. Isso, isso, como essa prudência, né? E também com a coragem de mexer naquilo. Por exemplo, se a gente pensar que o conservador é aquele que mantém tudo como está, eu jamais teria pedido o impeachment da presidente Dilma, né? Que foi ali, naquele momento, uma atitude extremamente audaciosa. Porque, naquele momento, ninguém achava que o impeachment ia sair. Eu lembro que eu fui muito criticada por setores da esquerda, mas, sobretudo, por setores da direita. Que foi uma coisa que me chocou. Eu fui agredida por setores da direita. Onde é que já se viu? Isso não tem cabimento. É uma loucura e tal. Então, assim, um conservador, ele tem que saber o momento da mudança, entendeu? Fazer discernimento. É, eu acho que é isso. Então, assim, por exemplo, eu tenho sofrido muito essa questão de ser mulher. Por exemplo, eu fui dar uma palestra durante a campanha e teve um momento ali que um senhor levantou com a melhor das intenções e começou a falar contra as feministas. Porque as feministas, isso. Porque esse país está desse jeito por causa das feministas. Eu falei, olha... Um pouco de exagero. É, aí eu falei, meu senhor, eu respeito o que o senhor está falando aí. Agora, eu queria só dizer para o senhor que eu sou feminista. E aí fez um silêncio, né? Como assim? É a minha pergunta para você, não? É, eu falei assim, olha, o que é ser feminista? É você respeitar e trabalhar para que a mulher ocupe o seu papel, né? Na sociedade, que ela tenha direito a escolher qual é esse papel que ela quer ocupar, entendeu? Que ela tenha o seu trabalho respeitado. Então, se ela escrever uma petição, eu brigo muito dentro da advocacia, porque na advocacia, as mulheres são ghostwriters, né? É muito comum. Você tem o dono do escritório, várias mulheres trabalhando, mas ele atende o cliente, ele aparece na sustentação, o nome dele vai na petição, mas muitas vezes ele não escreveu uma linha, né? E então são ghostwriters. E eu brigo muito com as advogadas, porque eu digo, vocês são ghostwriters porque vocês se permitem ser. Porque em algum momento vocês vão ter que, se quiserem, né? Assumir os riscos de sair do bastidor, entendeu? Então, eu entendo o seguinte, a mulher que escreve, que produz, ela tem o direito a ter seu nome associado à sua obra, é uma questão, inclusive, de direito autoral mesmo. E isso é ser feminista. Mas, assim, quando você fala, eu sou feminista, imaginando uma plateia, eu estando na sua plateia, com algumas pessoas que eu conheço mais ligadas a... Porque a discussão política, ela tem muito de clichê, né? A militância, ela tem uma semântica empobrecida, né? Mas é uma pergunta que eu acho que talvez alguém levantasse a mão, imaginando uma aluna, né? Levantando a mão pra você. Mas, professora, se a história é feminista, porque a história não saiu pelo PSOL ou pelo PT. O que uma feminista faz no PSL do Bolsonaro? É, o que eu acho é que o termo feminista foi capturado, né? Ele foi capturado por um grupo. E, como também foram capturadas as pautas LGBT e todas as letrinhas que vêm na sequência, entendeu? A questão do negro. Essas pautas todas foram capturadas e também distorcidas, né? Então, assim, a gente acha que esses grupos são defensores desses outros grupos, quando, na verdade, não são. Eles apenas instrumentalizam, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer a sustentação oral lá no Supremo, na ADPF, que o PSOL propôs pra legalizar o aborto, e óbvio que eu fui contra, quando eu saí, mulheres ficavam gritando, mulher machista, mulher machista. Aí, eu falei pra elas, mas por quê? Se eu tô simplesmente lutando pelo direito de outras mulheres nascerem? Porque o pessoal esquece. Você falou isso, né? Porque o pessoal esquece que os fetos também são, pelo menos ali, 50%, ou mais ou menos isso, são mulheres. O que que dá direito de uma mulher nascida dizer pra não nascida que ela não tem direito de nascer, entendeu? É, porque ela não vê como mulher, ela vê como pré-humano. É, então, assim, eu acho que houve uma captura do termo feminista, talvez até pra diminuir, porque muitas das lutas das, assim chamadas, feministas, diminuem as mulheres, né? Você acha que se legalizar o aborto, as mulheres vão ser mais respeitadas do que são hoje? Elas vão ser mais abandonadas. Vai ser muito mais tranquilo abandonar uma mulher grávida. Porque ela vai poder abortar. É, não, porque vai ser tranquilo, entendeu? Hoje, o cidadão tem um pequeno drama moral ainda. Ele engravidou uma pessoa, ele tem um pequeno drama moral, porque, afinal de contas, é... Ou eu assumo, ou eu deixo largado, ou ela vai cometer um crime. Na medida em que houver essa banalização do aborto, que é o que as feministas lutam pra que ocorra, né? Pra que o feto seja tratado, feito um apêndice, como um, sei lá, um invasor, quando isso acontecer, vai ser muito mais fácil pro cidadão que engravidou dizer, ó, minha filha, não tem nada a ver com isso. Então, assim, então, mas o que você fala joga a gente pro nível um pouco mais sofisticado da conversa, porque qual seria, então, a diferença de uma posição como a tua, por uma posição de uma Marielle, por exemplo, identificada com a pauta do PSOL, da esquerda clássica. O que você tá dizendo é que existe aí uma palpelização do entendimento, do que significa querer que a mulher tenha espaço público? Você acha que o debate tá completamente pobre? Eu sei, sim, tá muito superficial, entendeu? Muito superficial, né? Eu acredito verdadeiramente numa igualdade, né? Eu tenho muitas discussões com os meus amigos mais, sei lá, mais à direita, vamos dizer assim, embora muita gente ache que eu sou de extrema direita, essa questão do brinquedo que você vai dar pra criança, né? Eu acho extremamente violento, né? Se um menino quiser brincar com uma boneca, alguém dá um tapa no menino e tira a boneca à força da mão dele. Mas eu também acho violento, como eu sei que tem mulheres que só dão bonecas pros seus filhos, né? Porque querem... Hoje tá na moda. Então, assim, essa... É tá na moda numa classe social, né? É, eu acho assim, você não pode fazer pesquisa com a criança, entendeu? Então, assim, se a criança tá num ambiente com vários brinquedos, ela quer brincar com carrinho de boneca, com carrinho, quer brincar de futebol, isso é inerente a ser criança, né? Não tem como você ficar politizando a criança, entendeu? Então, você não acha que tá se discutindo muito criança e jovem, eles tão bem zoados, não? É, eu tenho... Se tem cada vez menos filhos, se discute cada vez mais os existentes, e eles tão cada vez mais a psicóloga. É, afinal de contas, por que que se a criança brinca com carrinho ou brinca com boneca, tem que ser objeto de política? É, eu aguento isso. Isso pra mim é insuportável, né? Eu acho que a gente... Por que que a gente brigou, vamos dizer assim, pra que um pai, ao descobrir que o filho é gay, não matasse seu filho, como infelizmente já houve casos, né? Pra que as famílias vivam bem, pra que as famílias se respeitem. Não pra que você infernize a vida de alguém pra ele se declarar trans aos quatro anos de idade. Sabe? Como é que alguém pode dizer que uma criança de quatro anos de idade é trans? É loucura, né? Você dizer que o menino com quatro anos que ia brincar de carrinho é um reacionário. É, entendeu? Então, assim, para com essas coisas, com esses estigmas, né? Então, vamos saindo um pouco dessa questão de gênero, digamos assim. Mas, eu acho que essa discussão sobre o que significa essa pauta de costumes, como se fala agora, o Bolsonaro foi eleito com pauta de costumes. E o discurso liberal dele ali chegou meio de modo pra angariar os liberais, né? Isso é uma interpretação de jornalista muito comum. Então, assim, por que você acha que, de repente, os brasileiros elegeram um presidente com pauta de costumes conservadora? O que você acha que aconteceu? Eu acho que... Ou não é nada, é só uma questão por acaso? Não, eu acho que tem um significado, sim. Muito embora nós não possamos deixar de lembrar que nós precisávamos encontrar alguém que tivesse força pra fazer frente ao PT, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Mas, ao lado disso, existe uma pauta que ele abraçou que agradou a população. Das pautas, a primeira é a questão da segurança pública, que os demais insistem em negar, né? Insistem em dizer que nosso problema não é real, é apenas uma sensação de insegurança pública com 60 mil homicídios, mais de 100 mil estupros e assim por diante. Então, isso eu acho que é um fator forte, né? Agora, essa questão da tal pauta conservadora, eu não acho que ela vem porque necessariamente as pessoas sejam conservadoras e abracem isso, mas porque não aguentam mais o extremo do lado de lá. Acabou sendo uma reação ao excesso do lado de lá. Eu te digo isso porque eu sou muito mais ponderada do que o grupo que normalmente apoia o Bolsonaro, né? Eles até me veem, assim, com uma certa... Você é a esquerda do PSN. É, é, uma certa resistência. Então, mas toda vez que eu vou conversar com a população, por exemplo, sobre a questão da homossexualidade, eu falo, quem é que não tem um gay na família? Como é que a gente vai dar força para qualquer tipo de política persecutória, por exemplo, dos homossexuais? E eu sinto, quando eu falo isso, que a plateia, mesmo que seja uma plateia de pessoas já com mais idade, uma plateia que, visivelmente, vamos dizer assim, conservadora, tem um alívio, entendeu? Tem um alívio, né? Então, a bem da verdade, não é que as pessoas concordam com esse discurso duro, né? Que vem sendo feito por alguns apoiadores do Bolsonaro. Ele nem tanto, mas alguns apoiadores, é que as pessoas precisavam de alguém que fizesse frente às maluquices que estavam postas, entendeu? Porque você querer tratar a criança com hormônio com 5 anos de idade é loucura. Você querer emplacar uma lei para permitir mudança de sexo aos 12 anos de idade é loucura. É experiência com o ser humano, né? No sentido mais nocivo possível. E as pessoas vinham sentindo isso, né? Os excessos. Então, eu acho que foi muito mais uma radicalização para fazer frente a um radicalismo insuportável do que uma escolha efetiva, entende? Você acha que há ou havia um cansaço com relação a essas questões identificadas com posição progressista? Além de um cansaço, um temor. Um medo mesmo? Ah, com certeza. Eu mesma. Por que que professores entram em sala de aula falando bem de drogas? Por quê? Uma coisa é você sentar com seus alunos e dizer, olha, talvez não seja a melhor política, talvez não seja o caminho. Outra coisa é a pessoa pregando que droga é liberdade. É, porque inclusive essa questão de droga, né, Gerayne? Se você pensar no âmbito de sala de aula, estudante em geral, a verdade é que quando você toma droga, você está alimentando o crime, né? Porque você está comprando uma coisa que é criminosa, não? Sim, mas eu acho que nem precisa chegar aí. Você é médico. Não faz bem para a saúde, entendeu? Para que um professor fala bem de droga dentro de sala de aula? O que que ganha um professor ou uma professora para, numa plateia de meninas de 18 anos, querem curtir na cabeça delas que o aborto é um direito fundamental? Uma crença política de que o aborto é uma pauta de liberação feminina. É, então assim, o que que está acontecendo? Por que tudo isso? O que você acha que elas falam isso, Gerayne? Eu acho de verdade que tem um lobby de clínicas querendo se estabelecer no país. Para mim isso tudo é um, eu não sou do tipo que diz que tudo é econômico, não. Mas neste ponto me parece que é econômico. Porque tem um grupo grande internacional de clínicas que investem em ONGs aqui dentro, que são ONGs absolutamente, né, se dizem, não interessadas, mas ganham muito dinheiro de fora. Essa DPF do Supremo não fala só em não punir a mulher, mas também não punir quem pratica. Tem um pedido expresso, eles usam toda a argumentação que se aplica à mulher, que é uma argumentação humanitária. Mas o pedido no final é para esculpar quem pratica o procedimento. Então eu entendo que tem todo um... Agora, é um discurso cativante para meninada, entendeu? Então nem todo mundo abraça esse discurso consciente do que ele representa. Muitas vezes é uma coisa cativante. Olha, você é dona do seu corpo, você faz o que você quiser, entendeu? Peraí, tudo bem, todo mundo é livre, mas por que tem que ser desse... Por que pregar isso, entendeu? Então você resolveu enfrentar temas bem espiosos, né? Sim, a minha dificuldade dentro da universidade, ela é muito anterior a questões político-partidárias, é muito anterior ao impeachment, entendeu? Eu já sou uma criatura, assim, indigesta, muito antes, né? Fala para mim uma coisa, a universidade é um espaço aberto de debates, né? Não, você sabe melhor que eu, ô, Condé, você sabe. Mas então fala o que a gente acha. Não, é o lugar do... Um espaço livre de debates. É o lugar do monólogo, entendeu? Eu achava graça que eles iam montar grupos de debates. Todo mundo pensava a mesma coisa. Aí eu nas reuniões de departamento falava, Gente, mas isso é ridículo. Qualquer um vê aqui que não tem debate. Então, às vezes, eu ia para me impor, entendeu? E tinha que brigar para ficar com o microfone. E em prol dos meus... Sei lá, eu ainda tinha uma ilusão, entendeu? De que aquilo era importante para os meus alunos. De um tempo para cá, eu começo a achar que já nem sei se é, entendeu? Porque eu... Você ampliou a briga agora? É, eu lutei tanto, 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 né? Porque eu achava que eles precisavam ter um contraponto. Mas, por outro lado, hoje eu olho, pô, são adultos também, né? Em algum momento eles vão ter que se responsabilizar por isso. Como os meus colegas, que olham para mim e falam, Pô, Janaína, legal, eu concordo com você. E não tem coragem de falar uma frase. Entendeu? Então, tem hora que você cansa também dessa covardia, né? Mas você acha que dá para ter esperança na universidade, Janaína? Nós dois temos experiências de universidade. Eu não sei, eu não estou com muita esperança, não. Eu acho que, sei lá, tinha que fechar e começar de novo. Mas, sim, é uma estrutura que reproduz um discurso único. Falando de grandes universidades. E está muito corrompido tudo, entendeu? Está tudo muito corrompido, né? Eu acho que a hora que começarem a ter coragem de denunciar tudo... Você acha que vai chegar nesse ponto? Eu acho que vai chegar... Se denunciar tudo, não desarticula o contrato social, não, doutora? Não. O que você acha? Você vê, nisso eu não sou conservadora. Olha aí. É, está vendo? É o lado corajoso do conservador. É o seguinte, a coisa chegou num nível que ou você estoura ou vai asfixiar, entendeu? Então, assim, tem hora que você tem que estourar para salvar. Então, você não acha que... Sabe, estou pensando no discurso que algumas pessoas falam que o jurídico está muito agressivo, existe uma hipertrofia do judiciário e a Lava Jato transformou o Brasil numa república de juízes. Essa é a história aí. Mas, em alguma medida, você não acha que se você, por exemplo, produzir uma desqualificação absoluta e total das instituições, isso não cria um vácuo de representação? Eu não vejo como uma desqualificação mostrar a sujeira. Se a sujeira tiver a parte... Eu acho que quando você vê a sujeira e se propõe a limpar, você está valorizando a instituição. Te dou um exemplo. Existe um mito de que quando um juiz está envolvido em alguma ilicitude, que aquilo tem que ser apurado sigilosamente. Eu sempre ouvi isso. E por quê? Não, porque nós não queremos expor a instituição. Eu nunca concordei com essa tese. Eu acho que você tem que expor, entendeu? E tem que punir. E todo mundo tem que saber, olha, aquilo ali não é admitido aqui. É o seu conservador estranho mesmo. Você entendeu? Porque não adianta. Esse conservador que bota a sujeira para baixo do tapete, ele não melhora as coisas. Sabe? Eu quero manter o que é bom. Eu não quero manter alguma coisa porque eu estou habituada a ela, entendeu? Sabe que o Edmund Burke, filósofo do final do 18, britânico, é considerado o pai do pensamento conservador, ele costumava dizer que, ele não causou a expressão conservadora, essa expressão que surgiu na França, no começo do século XIX, mas ele é considerado o pai do pensamento conservador pelas ideias dele. Ele dizia que mudanças só no varejo, não no atacado. Você tem que fazer mudanças pontuais para resolver problemas concretos, não mudanças a partir de uma compreensão abstrata da realidade. Entendeu? Entendi. Então você acha que a sociedade tem que ser assim. Aí você começa a fazer ajustes na sociedade para que ela seja assim. Não. Para ele, você tem um problema que você tem que resolver. E para ajustar esse problema, você mexe em algumas coisas. Isso é o que ele chama de varejo. Você concorda com isso? Depende. Eu acho que tem hora que você tem que jogar para cima mesmo. É, mas jogar para cima tudo? É. Não, tudo não. Mas você tem que abrir o problema, entendeu? Porque o que acontece? Tem gente que consegue olhar e falar, não, ali está o problema. Mas não consegue ver perto. Sim, não consegue ver a realidade. E muitas pessoas se surpreenderam comigo porque achavam que todos os desmandos que eu levantei no PT, eu estava levantando apenas por ser o PT. Quando essas pessoas começaram a perceber que não era bem assim, que eu estava levantando desmandos que eu levantaria também... Para qualquer partido? Isso gerou... Então, na hora que você começa a mostrar que você não está só criticando o PT, você não corre o risco de você ser, digamos assim, mais verdadeira e honesta do que o sistema suporta, Janaina? O sistema não pressupõe uma certa mentira? É, então... Quando eu digo sistema é universidade, política, poder judiciário... Não, eu já estou sentindo isso. Na verdade, eu sinto isso desde que eu nasci. Mas... Dane-se! Dane-se! Bom, Bé, sabe? Se é para entrar nesse esquemão, aí eu prefiro ficar na minha casa batendo bolo de chocolate, eu faço bolo bem, entendeu? Você é boleira isso? É, eu sei fazer bolo bem, eu cozinho bem, entendeu? Se é para eu me dobrar essas... Eu prefiro ficar na minha casa. Se eu decidir, né, sair do conforto do meu lar para enfrentar isso tudo, é para ser verdadeira, entendeu? Quer dizer, a sua resposta para o risco é dane-se. Isso é uma bela resposta, Janaina. É mais ou menos isso, viu? Não é muito comum isso hoje em dia. Ô, Bé, mas eu estou sendo assim o mais honesto possível, entendeu? Não, eu sei, eu sei. Por exemplo, essa questão já da Assembleia, tenho conversado com muita gente e aí tenho feito propostas porque eu vou concorrer à presidência, eu estou cheia de planos e tal. Aí quando eu exponho as minhas propostas, é comum um ou outro colega dizer, pô, mas você falar isso aí, ninguém mais vai ser reeleito porque você quer enxugar a máquina, você quer não sei o quê. Eu falei, você acha que eu estou preocupada com quem é que vai ser reeleito? Dane-se! Entendeu? Eu quero fazer o que é bom, o que é certo, eu quero fazer a diferença, eu quero que a gente saia desse lugar que a gente está. Então, na verdade, você não é um conservador, você obedeia a lista. Ah, isso eu não tenho dúvida, isso eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Não tenho a menor dúvida. Mas seus eleitores, você acha que seus eleitores sabem disso? Eu nunca menti, sempre, se as pessoas efetivamente tiveram o trabalho de ler o que eu escrevi, de ouvir o que eu falei nas entrevistas, de me ouvir, elas sabem. Agora, se elas eventualmente imaginaram outra coisa, aí está nelas, não em mim, né? Porque eu nunca falei uma frase que pudesse ser mentirosa, sabe? De dizer assim, olha, vou fazer isso para cativar as pessoas. Basta ver meu discurso na convenção do partido. Qualquer um que ouça aquele discurso sabe que eu não estou disposta a incorporar, vamos dizer assim, uma personagem, né, para conseguir, seja lá o que for. E você acha que existiria a deputada Janaina Pascoal sem as mídias sociais? Você ia conseguir emplacar no sistema clássico de mídia, de interpretação? Olha, acho que sim, porque como o impeachment passou muito na televisão normal, e eu tenho convicção de que a minha eleição é decorrência direta do impeachment? Você acha isso? Eu tenho certeza. Porque eu visitei muitas cidades. Eu ia para as praças conversar com as pessoas. E elas verbalizavam, entendeu? Que foi o processo de impeachment, não tenho dúvida. Porque em relação ao Bolsonaro, uma análise muito clássica a essa altura, apesar de que é pouco tempo, é de que o bolsonarismo, sem entrar muito no mérito do que significa isso, grosso modo, a associação da pauta liberal, chegada posteriormente, a uma origem relacionada a costumes. Que o bolsonarismo só emplacou por causa das mídias sociais. É que eu acho que eu sou bem diferente. Historicamente ou ideologicamente? Tudo. Com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior. Eu só acho que são, vamos dizer assim, fenômenos diferentes. Entendeu? Num determinado momento, eu entendi que era importante apoiá-lo, porque nós estávamos enfrentando um inimigo comum, forte. Por mais que as pessoas... Por que o PT é tão inimigo assim, Janaina? Porque eles têm a ideia de fazer uma América Latina, conforme esse sonho maluco deles. E eles não medem meios para isso. Do ponto de vista ético e moral. Do ponto de vista ético, moral, mas sobretudo do ponto de vista do totalitarismo, que é o que mais me incomoda. O petista, ele vê o mundo de uma maneira que se você não concorda com ele, você tem que ser aniquilado. É, mas você sabe que a população mais jovem não sabe disso, né? Quando eu penso no petista, eu penso em alguém que é a favor de pautas legais. É, mas porque eles são muito bons, né? Sim. No mal. Na propaganda, você fala. É, eles são muito bons, eles são muito competentes. Então, assim, houve um momento em que eu percebi que eu tinha que apoiá-lo pelo bem comum. Porque ele era o viável. Sim, claro, mas nós somos muito diferentes, né? Muitas coisas. Eu acho que isso aí, não sei, só não vê quem não quer. Não, historicamente, porque assim, você veio, você reputa a sua vitória avassaladora, a história do impeachment, seu papel no impeachment. Foi de fato quando você se tornou uma pessoa pública. Sim. E, portanto, você acha que você angariou seus eleitores ainda graças à televisão e à visitação concreta, como você disse. Sim. O Bolsonaro viajou muito, mas é difícil imaginar que o Bolsonaro conseguisse tanto espaço se não fosse pela militância em mídias sociais. Ele mesmo atribui isso, pelo menos eu já vi várias vezes, à competência do filho dele, Carlos, né? Que ele diz que é o gênio lá das mídias sociais. Eu mesma não sabia disso, que era o Carlos, mas ele falou recentemente aí umas três ou quatro vezes. Então, ele tem consciência disso, né? Das lives, por exemplo. Eu não sou uma pessoa de live, né? Se você pegar outros deputados que foram eleitos, todos são pessoas de live. Eu até há pouco tempo nem sabia o que era isso, para ser bem honesta com você. Então, assim, eu não vejo, no meu caso, que as mídias sociais tenham sido determinantes. É claro que eu usei o Face, eu usei, eu fiz videozinhos, mas foi numa intensidade bem menor. Você não acha um contraditório o sujeito que representa pautas conservadoras ser tão competente em mídias sociais? É, 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 é. Você imagina, não, sei lá, os eleitores do Haddad que deviam ser, que tem quase todos os jovens a favor dele. E, no entanto, o cara que representa pautas conservadoras foi tão competente em mídias sociais, né? Eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. É, é a prova de que a ferramenta pode ir para qualquer lado. Sim, sim. Basta você saber mexer com ela. Sim. Você acha que as mídias sociais vão acabar com a democracia? Não. Não? Você não tem medo? Não, eu gosto. Com essa coisa de todo mundo poder falar o que quer. Não, muito embora eu não tenha, assim, uma expertise, vamos dizer, com a coisa, eu acho que 2013, sabe, as manifestações quebraram com esse discurso petista que os veículos de informação compraram, né? Compraram, todos eles compraram. Eu acho que a gente conseguiu muito isso, nesse sentido, pelas mídias sociais, entendeu? Sem dúvida. Das pessoas poderem se manifestar. Eu sou super favorável à liberdade de manifestação, então eu acho que os ônus dessa liberdade são menores que os bônus, entendeu? Ou que os riscos da proibição... Tem mais ganho do que perda. Sim. Então, eu gosto, entendeu? Toda hora que falam, vamos controlar, vamos regulamentar, eu já fico com a antena em pé, eu fico preocupada. Mas será que isso não é porque, na verdade, digamos, esse universo mais à direita estava numa posição de invisibilidade? Ou seja, a revolução no Brasil que aconteceu esse ano foi a revolução conservadora, não? De certa forma, sim. No sentido de tomar o poder, né? Sim, sim. E as mídias sociais, nesse sentido, deram voz a pessoas que não estavam nas redações, dando aula nas universidades, falando em sala de aula com os alunos de ensino médio. É, mas eu acho que o desafio agora é que esse pessoal, né, que emergiu, vamos dizer assim, que surgiu, que esse pessoal vá buscar consistência. Eu falo isso... Esses que fizeram a revolução conservadora do Sul Móvel? É, eu acho que falta muita consistência, entendeu? A gente ainda tem uma direita de frases curtas, né? Ainda é... Raras exceções e tal. Mas, assim, ainda eu acho que falta, sabe? Falta leitura, falta estudo, falta uma ideia também do espaço do outro, entendeu? Falta desenvolver uma linguagem respeitosa, né? A gente já vista a maneira esquerdista de tratar, que era uma maneira autoritária. Eles eram bonzinhos desde que você concordasse com eles. Se você ousasse fazer mais, aí, né, eles te cacetavam. Então, em virtude desse estilo, o direitista que surgiu, ele surgiu agressivo, né? Então, eu acho que chegou um momento de preparar esse pessoal. Você não acha que esses jovens, e não só jovens, as pessoas mais velhas que estão aí fazendo a política de direita, muitas vezes falta repertório, é meio ignorante? Eu vou te dar um exemplo. Você só sabe falar de economia, por exemplo? Não tem nenhum domínio de uma linguagem mais das humanidades. Não, quanto a isso, é, assim, a parte da economia, com certeza, mas mesmo quando entra no discurso dos tais costumes, é um discurso raso, né? É um discurso que não consegue separar as coisas, né? É um discurso que não consegue separar o que é você respeitar o indivíduo, você não querer as crianças instrumentalizadas, por exemplo, e você construir um discurso grosseiro com gays, por exemplo, entendeu? Sim. Então, eu acho que falta preparo. O nosso desafio agora, nós conseguimos fazer uma revolução em pouco tempo, em termos, assim, de resultados, porque muita gente fazia a seguinte leitura, não, a gente coloca lá um alquim na presidência para dar uma preparada, né? Eu não queria isso, porque para mim, PSDB é PT com vergonha, tá? PT tucano, é isso? Eu não queria isso, mas talvez a gente precise agora criar uma direita consistente, entendeu? Você acha que a disputa política precisa de profundidade mesmo, Janaína? Será que não é só nós dois aqui, acadêmicos, que lemos livros demais? Talvez não. Você acha que as pessoas precisam mesmo, no debate político, de pensar profundidade? Eu acho que mudaria o nosso patamar, como país, sabe? É claro que nem todo mundo precisa ser professor universitário, mas alguma leitura, algum preparo, tem que ter. Você não pode, um parlamentar, um presidente, estou falando aqui genericamente, não é nenhum, não pode depender apenas dos assessores, entendeu? Porque muitas vezes não tem condição nem de escolher o assessor. E aí o chefe não lê e o assessor também não lê. Quem lê? É uma coisa assustadora. Mas você não acha que tem gente que teme isso no próprio Bolsonaro? Não, eu tenho... Veja, não estou nem partidarizando, nem pessoalizando. Você está falando em geral. Eu temo isso no brasileiro em geral. Que seja sem repertório e chegue no poder. Não é um valor. Sim. Você ter um preparo mesmo para fazer aquilo, se preocupar em estudar a história de uma instituição, o papel do poder, por exemplo... Então você está sendo quase iluminista. Talvez, né? É muito complicado. Então assim, você vê hoje a escolha dos assessores... Gente, estou falando geral, tá? Não estou pessoalizando nem partidarizando. Partidarizando. É muito assim. Pegar pessoas que possam criar nichos para na próxima eleição trazer votos. É assim que os assessores são escolhidos. Mas não é isso que é política? Deus me livre! Isso aqui é política. Por isso que nós estamos assim, criatura. Você acha que a sua política é ruim? É lógico. Como é que você desenvolve boas políticas públicas? Como é que você constrói uma nação? Se a equipe é escolhida conforme a habilidade para trazer votos? Sim. Isso é chamada política fisiológica. É assustador. E pelo que eu estou sentindo, isso é assim em todos os partidos, em todos os grupos. É interessante porque o PT dos anos 80, 90, quando começou e eu estava na faculdade, nos anos 80, o PT tinha esse discurso. Eu lembro bem. Com isso ele atraiu muita gente, que era um discurso de romper com a política fisiológica. Que é justamente a razão de grande trauma de muita gente com o PT, porque ele se revelou fisiológico, né? Sim, sim. Mas outra história. Então, essa discussão, se esperava que o PT fosse o partido que ia realizar isso. Dessa forma, a gente pode dizer que você se vê como uma política agora recém-eleita. Ah, estranho, né? Mas é, política. Estranho isso. Uma política profissional recém-eleita como alguém que quer também batalhar por esse fim da política fisiológica? Mas isso aí, com certeza. Eu acho que foi um empobrecimento que nos trouxe a esse momento, entendeu? Não dá. Tem que ter alguma qualidade. Sim. Tem que ter. Igual você é médico. Você é formado em medicina. Não exerce. É como o sujeito abre um hospital e coloca lá um monte de médicos. Sou filósofo. Cujo papel seja apenas trazer mais pacientes. O cara não sabe como curar, não sabe como prevenir. Está comprimendo? Sim. Não dá. Não tem estrutura que vá para frente com isso. A gente tem que criar quadros. É desesperador. É, mas é que a política, muita gente entende a política, o fim da política em si é a manutenção do poder. Meio Maquiavel, assim. Eu te compreendo. Estou sentindo isso na prática. Eu imagino, Janaína, que você vai se bater muito com isso. Ah, eu tenho certeza. Mas, assim, é assustador. E é o seguinte, só vale a pena eu ficar nisso se tiver alguma chance de eu mudar isso. Não, você desencana. Com certeza. Com certeza. Ficar nisso por isso mesmo. Para quê? Então, assim, não se trata de dizer que a Janaína resolveu ser política porque a Janaína percebeu que ela ficou poderosa com o impeachment e ela resolveu arriscar. Eu estou encarando isso aí como uma pesquisa de campo. E você está encarando, me parece que você está encarando isso aí como você encarava ou encara a sua atividade de ensino. Sim. Como uma certa missão de ampliação da qualidade do país. E vou te dizer mais, a própria advocacia. Eu ouvi muita gente dizer, não dá para advogar aqui nesse país sem pagar. E eu dizia, dá. Entendeu? Dá. Entendeu? Dá para advogar fazendo petições, sustentações orais, sem pagar ninguém. Entendeu? Sim. E são 20 anos advogando assim. Você pode ir lá, tudo bem. Não tem um mega, né? Não sou milionária nem nada. Mas está, entendeu? Você quer dizer que direito não está além do bem e do mal? Não. Direito é a arte de fazer o certo. Você está bem tostoiana, hein, Janaína? É a arte de fazer o certo? É. Pelo menos eu vejo assim. Ou de buscar o justo e tudo. Não é que os advogados falam com frequência. Não vou entrar no mérito do que eles falam. Mas é a ideia do direito dissociado da ideia de bem e de mal. Isso que eu quero dizer. Justiça é um problema de filósofos como eu. A lei é o problema de advogados. Não, não, não. Você acha que as duas coisas convergem? Tem que convergir. Você pensa como Tolstói, é isso? Tem que convergir. Tem que convergir? Isso está quase perto do Platão, não é? É meio ressurreição, não é? Então, eu estive em uma banca algum tempo sua, de um aluno seu. É meio ressurreição, não é? É meio ressurreição. Não há um platonismo nisso aí? Pode ser. A impressão que eu fico é que você é bastante idealista mesmo. Completamente. Sou canceriana, não é? Ah, agora a gente chegou num assunto super científico. Qual é seu acendente? Não sei, eu não sei. Como não sabe? Eu não sei. Tem que saber. Não sei. De repente, alguém vai dizer que você é leonina, porque você quer ser eleita e tal. Não sei. Famosa. Canceriana significa exatamente o quê? Que você é sonhadora? É. Romântica. Ah, romântica. Sem dúvida nenhuma, há algo de romântico. Às vezes meu pai fala assim pra mim, filha, esse Brasil que você imagina só tem na sua cabeça, filha. Aí eu olho pra ele e falo, eu sei. Eu vou tirar da minha cabeça e vou pôr em prática. Olha, isso é bem romântico. Entendeu? Um Brasil assim, justo, igual. Você acha que as pessoas entendem você, Janaina, quando você fala isso? Muita gente acha que eu sou mentirosa. Por que mentirosa? Eu percebi já. Muita gente acha que eu falo isso da boca pra fora. Sim. Que não é real, entendeu? Tanto é que eu reuni minha bancada logo que a gente foi eleito, porque ser eleito com um monte de gente que você conhece só depois da eleição, né? Sim. Aí eu falei pra eles assim, eu falei, ó, vocês devem achar que o que eu falava, falava da boca pra fora. Mas aos poucos, vocês vão perceber que tudo que eu falava era de verdade. Ou seja, vocês vão perceber que eu vou criar problema pra vocês. É isso que eu disse. Não, não, eu disse o seguinte, eu falei assim, olha, eu não vou mentir pra vocês jamais, mas vocês vão saber, vão perceber que tudo aquilo ali era real, entendeu? Não era porque era com o outro, né? Sim. É pra mim também. Mas muita gente acha estranho. Não é possível. É porque acho que há uma crença de que a mentira é a matéria-prima do convívio moral coletivo, não? Tem que mudar. Entende? Não dá pra dizer a verdade o tempo inteiro, Janaina? O que você acha? Outro dia uma amiga minha perguntou assim, ela deixou o cabelo branco, né? Ela falou assim... Isso é uma forma de verdade profunda. Ela falou, você acha que eu fiquei bem? Quando eu assumi o cabelo branco? Aí eu fiquei numa situação... Depois eu te conto quem é. Aí eu falei assim... Eu olhei pra ela e falei, olha, eu acho que você se mostra uma mulher corajosa, forte, né? Ao tomar essa decisão. Mas eu prefiro que você tinge. Então, assim... Eu encontrei... Corajosa você é. Eu falei... Mas menos bonita você ficou. Eu falei a verdade, entendeu? Não sei se o certo seria dizer, tá linda. Pode ser. É, você não concorda com a máxima do Nelson Rodrigues? Mintam por misericórdia? É, não sei. Mintam por misericórdia. Eu gosto muito dele, né? Eu sei que você gosta. Ele é excepcional. Mas essa é a máxima dele. Eu já tava aqui pensando em alguma situação em que eu posso ter feito isso, entendeu? Esse fato é recente. E até a menina falou, caramba, mas como você é honesta. Então, não sei, Pondé. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco com essa coisa, sabe? Do abrasileiramento das coisas, né? Que tudo pode. É assim mesmo. Sabe? Eu tenho ouvido muito isso. É assim mesmo. Eu tenho que deixar de ser. Olha, a gente vai ter que gravar um outro Democracia na Terra daqui uns dois anos. Depois que você tiver dois anos dentro da Câmara de Deputados, pra gente ver como foi a tua experiência. Vamos ver se eles sobrevivem a mim. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço. Se eles sobrevivem a mim, foi ótimo. É bem você.